E o Índice Nacional da Construção Civil registrou leve alta em agosto. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No mês passado, o Índice Nacional da Construção Civil variou 0,14%, recuando 0,41 ponto percentual em relação a julho. Na comparação com agosto de 2010, a diferença foi de 0,17 ponto percentual. De janeiro a agosto deste ano, a alta foi de 4,53%, enquanto no mesmo período do ano passado havia ficado em 5,43%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em julho fechou em R$ 800,00, passou para R$ 801,00 em agosto. A parcela da mão de obra ficou quase 1% menor em relação ao mês anterior. Já os materiais registraram uma diferença de 0,05 ponto percentual. A região sudeste registrou a maior variação mensal, alta de 0,20%, seguida pela região norte, centro-oeste, sul e nordeste.